200 anos de emancipação de Sergipe Sergipe passou um tempo sendo motivo de gozação e chacota para os demais estados que foi o único estado da federação que teve duas assembleias legislativas funcionando ao mesmo tempo no governo de José Calazans, quando os deputados de sua época, 1894, foram tomar posse justamente com o governo dele o general Valadão tumultuou, não deixou os titulares da pasta tomar posse com isso Calazans leva os deputados eleitos para o município de Rosário do Catete e lá cria uma assembleia legislativa com os deputados eleitos na cadeira como também ele transfere a sede do governo do estado para o município de Rosário do Catete e aqui funcionou a assembleia na Caju dos deputados suplentes e lá em Rosário do Catete funcionou a assembleia com os deputados eleitos dentro das vagas daquela época e por muito tempo passou a Sergipe a funcionar com duas assembleias legislativas ao mesmo tempo a de suplentes aqui na capital e a dos deputados eleitos nas vagas em Rosário do Catete enquanto Rosário também foi sede do governo do estado no governo do então José Calazans Faltam 173 dias para o bicentenário da emancipação política